Seis famosos que não suportam pobres, e diz ter nojo de pobres. Você já se perguntou como são as personalidades dos seus famosos favoritos quando as câmeras não estão gravando? Regina Cazé Apesar de sua imagem de simplicidade e proximidade com o público, há relatos que ela não é tão receptiva quanto parece, evitando interações com fãs e preferindo manter certa distância. De 0 a 10, que nota Regina Cazé merece? Carolina Dicma Conhecida por sua carreira na televisão, Carolina tem fama de ser reservada e até mesmo rude com fãs e colegas de trabalho, revelando um lado menos amigável do que o mostrado nas telas. Renato Aragão O eterno Didi pode não ser tão amável na vida real, dizem que ele odeia pobres. Há relatos que ele pediu a demissão do porteiro onde mora, por tê-lo chamado de Didi. De 0 a 10, que nota você dá para Renato Aragão? GK Apesar de sua popularidade nas redes sociais, relatos apontam para atitudes de estrelismo e falta de humildade, contrastando com sua imagem descontraída diante das câmeras. Miguel Falabella Conhecido por seus papéis cômicos, Falabella já gerou polêmica ao expressar desdém pelos menos favorecidos, revelando um lado controverso por trás de sua persona pública. Galvão Bueno Enquanto é uma presença familiar nas transmissões esportivas, relatos sugerem que Bueno pode ser antipático nos bastidores e pouco receptivo ao assédio dos fãs. Se você assistiu esse vídeo até o final, não esquece de dar aquele joinha e se inscrever no canal.